Olá pessoal, estamos de volta com o nosso Santa Receita Especial pelos 14 anos da TV Aparecida, um programa aqui do Uruguai. E aqui ó, as margens do rio, né, da Prata, o Del Plata, uma parada obrigatória para todos os turistas, para uma bela foto. Acho que a minha vai ficar boa, né? Faz um clique aí, vai. Tô brincando aqui com a minha equipe, mas é no letreiro de Montevidéu. Nasceu meio por acaso e era feito em madeira, e é lógico que madeira desgasta com o tempo. Então, em janeiro de 2014, ele foi reconstruído e dessa vez, ó, em concreto. Ele tem 15 metros de comprimento por 2 de altura. E é lógico que é um dos cartões postais mais famosos do Uruguai e a sua capital, Montevidéu. Montevidéu é a capital mais jovem da América Latina, fundada na primeira metade do século XVIII. É a maior cidade do Uruguai, com mais de 1 milhão e 300 mil habitantes, está localizada na costa sul do país, na margem nordeste do Rio da Prata. O Oceano Atlântico só começa mesmo em Ponta del Leste, mas o Rio da Prata está tão presente em cada pessoa que reside aqui em Montevidéu, que todos preferem chamá-lo de mar. Olha, gente, Montevidéu atrai não só turistas, mas gente que vem pra ficar. É o caso aqui do Atilas Marinho, que é um motorista que está com a gente nessa reportagem e que veio lá do Ceará, de Fortaleza. O que você fazia no Ceará? No Ceará eu era motorista da Ambev, de uma empresa de cerveja, e um dia vinha um vídeo no YouTube e resolvi mudar de vida. E largou tudo lá? Larguei tudo no... Veio pra ficar? Vim pra ficar direto. Como você se virou aqui? Qual foi o seu primeiro emprego? Na realidade eu comecei a fazer coxinhas pra vender na feira. Oh, fazia coxinha, tá falando com santa receita, hein? E a tua coxinha era boa? Você já fazia no Ceará? Não, não fazia. Aprendi tudo no YouTube e comecei a fazer. Quer dizer que você é culinarista do YouTube? Exato. Tentava, tentava. Mas eles gostaram das coxinhas? Gostaram das coxinhas e segui. Tive a proposta da Master Turismo pra trabalhar com a empresa. E hoje não só. Eu faço as coxinhas agora como hobby, como também trabalho e sou guia turística aqui no Uruguai também. E já aprendeu a falar um pouco? Meu espanhol? Pero, mais ou menos. O portunhol, um pouquinho melhor. Exato, estou melhor no portunhol. Olha que bonitinho. Então diga aí pro pessoal pra onde nós vamos agora. Agora vamos para o Mercado do Porto. Não, eu pensei que você fosse falar Mercado del Puerto. Ah! Que já sabe. Agora iremos para o Mercado del Puerto. No mejor lugar para comer na carne uruguacha. Olha! O que o meu amigo cearense não está fraco não. E está aqui apenas há 11 meses. Quem sabe você não resolva também virar o carrinho das mexericas, mudar de vida e vir pra cá. Vale a pena? Muito, não me arrependo. O Uruguai é um país só. O país da pessoa que visita o Uruguai é o país de quem mora no Uruguai. É um país só, não existe diferença. Que bacana! Então vamos para o Mercado. Vamos lá? Quero agradecer a Master Turismo que cedeu aqui, né? Colaborou com a nossa equipe. Essa van bacana pra gente ir pra lá. Vou chamar a minha equipe então. Quem trabalha comigo nessa reportagem? Andresa Leite, produção. Vai lá, Andresa. A Geisa Nogueira. Vamos entrando, gente. Diretor. Dá um tchauzinho, né, Geisa? Diretora do nosso programa. A Bruna Santiago, que é responsável pela maquiagem. E agora? Pede pra alguém te mostrar, ô João. O João Eder, que é o nosso cinegrafista. Tá todo mundo aí já? Sim. E a Marcela? Tá aí dentro? E a Marcela, que já tá lá dentro, que tá cuidando do figurino. Vamos pra lá então. Olha, gente, vou contar, viu? Todo mundo da equipe tirou foto nesse letreiro. Mas também é um ponto turístico dos mais importantes lá em Montevidéu. Vai a Montevidéu, vai a Uruguai, tem que tirar uma foto ali no letreiro. Em cima dele, em pé, sentada, de qualquer jeito, na frente, mas tem que tirar. E agora sim. Agora vem comigo que nós vamos lá para o Mercado Del Puerto. Só delícia, gente. Ô tentação naquele mercado. Roda aí. Bom, e nós já estamos aqui no Mercado Del Puerto. E Del Puerto, porque fica em frente ao porto aqui de Montevidéu. Mas, e perto do Ministério do Turismo também. É um mercado muito especial. Ele foi construído em 1868 para ser um mercado comum. Mas já há algum tempo não é, não. Este é o maior centro gastronômico aqui de Montevidéu. E quem me contou isso tá aqui, ó. Ele é guia turístico, é o Carlos Garcia. Vem cá, Carlos, que vai nos ajudar aqui. Quer dizer que quem esteve no Uruguai, em Montevidéu, sua capital, e não esteve aqui no Mercado Del Puerto, em Ciudad Vieja, não esteve em Montevidéu? Exatamente. Ou seja, quem vem a Montevidéu e não visitou o Mercado Del Puerto, mentira, não estuvo. Não esteve, não esteve aqui, não esteve aqui, não esteve aqui, não esteve aqui. Carlos, no Brasil a gente costuma dizer que o Mercado é o local para se conhecer verdadeiramente o povo de um lugar. Aqui também é assim? Personas de todas as classes o visitam? Sim, ou seja, o Mercado Del Puerto, bem, como lhe disse, é o Mercado Centro Gastronômico, por excelência, é visitado todo o ano por diferentes turistas de diferentes nacionalidades. E pelo povo da cidade também, pelos uruguaios também. Sim, também, também. De todas as classes sociais. Exatamente, ou seja, hoje temos... Vamos entrar, vamos conversar. Bom, hoje visitamos o Mercado Del Puerto, um lugar onde vamos nos encontrar com muita parrilla, muita chura, muito assado, muita carne. Parrilla é o mais importante prato típico daqui, que são várias carnes, inclusive miúdos. Agora, uma coisa que a gente sempre ressalta são as carnes uruguaias, perfeitas, suculentas, em todos os seus cortes. Diferente, por exemplo, da carne que nós temos no Brasil, alguns cortes mais macios, outros nem tanto. Aqui, todos os cortes são macios, né? A carne uruguaia é show. Exatamente. A cultura do churrasco é muito forte no Uruguai. O país é um polo pecuarista e conta com mais bovinos do que gente. Imaginem, são 3 milhões de habitantes contra mais de 11 milhões de bovinos. É também a nação que mais consome carne bovina no mundo. São 61 quilos por pessoa ao ano. Bom, várias carnes, vários cortes. Aqui podemos saborear diferentes sabores. São quantos restaurantes no Porto? Bom, isso tem mais de 15 a 20 restaurantes. Quais os horários, Carlos, em que esses restaurantes aqui no Mercado do Porto se encontram abertos para quem quiser e vier a Montevideo, sabe, né? Programa obrigatório passar nesse mercado. Bom, nosso mercado está aberto de lunes a domingo. Segunda a domingo, todos os dias. Meu Deus! Que churrasqueira diferente. Vem ver, João. Vamos ver aqui. Olha, dá uma olhadinha lá. É bem diferente, hein? Sim, aqui temos asado de tira, pollo, temos morcilla, morrón, ou seja, aji morrón. Temos pollo, asado, ou seja, é uma variedade muito completa. Chinchulines. Bom, eu preciso de tradução aqui. Morcilla, não é? Que é... Sim, é como chouriço. Para nós, chouriço. A morcilla, você falou do assado de tira, a gente conhece. Pamplona. Pamplona o que é? Isso que é. Ou seja, é uma carne recheada. Ah, uma carne recheada, mas de frango? Sim, pode ser de pollo, pode ser de... Pode ser de porco, pode ser de vaca, pode ser de frango. É uma carne, como é que chama mesmo? Pamplona. Bom, então, quando você vier a Montevidéu, já sabe, se quiser uma carne recheada, é só pedir pamplona, que é uma carne recheada que pode ser de frango, pode ser de vaca, não é? Pode ser de porco. Vamos continuar conhecendo esse mercado. E os preços? Tudo muito caro? Bom, não. Há preços muito econômicos aqui. É? E a parrila dá para muitos, não é? Claro que sim. É bem servida. Porque nós podemos compartilhar entre dois, três, quatro pessoas. Agora, sabe o que eu gostei, Carlos? Que até ali também tem uma outra, olha, bem diferente, com várias carnes. Vamos dar uma olhadinha lá. Que até por isso, pela brasa, fica tudo muito quentinho aqui, muito gostoso. É aconchegante. Por que o sabor de nossas carnes é diferente? Olha lá. Porque é assado com lenha. E essa lenha aquece o local. Sim, não usamos carbão. Carbão não usamos. Nunca? Nunca. Só lenha? Está proibido no Uruguai. O carvão? Claro. Por quê? É tóxico. Agora que eu já comi tanto churrasco com carvão, que você vem dizer? Agora que te encontro. Ele disse que o carvão no Uruguai está proibido por ser tóxico. E aqui, vou pedir para o Joãozinho mostrar de novo, todas as carnes são assadas no Uruguai como um todo. Elas são assadas com lenha, só lenha. Carlos, você acompanha muitos brasileiros aqui ao mercado? Sim. Brasileiros são os que mais querem o mercado do porto. A gente adora o mercado mesmo. Agora vem cá, vê se não é para gostar. Obrigada, viu, Carlos? Dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos fechar nessa imagem aqui. Isso sim é que é carne, meu pai. Aqui não tem só carne, não. Tem bebidas famosas. Eu vou lá na cabana da Verônica, porque aqui tem um chamado médio e médio. Todo mundo fala dele. Vou descobrir o que é. Ô, mas que lugar gostoso. Com friozinho, então. Por isso que eu falei, toda época é época para conhecer o Uruguai, né? E todos os seus distritos, suas cidades estão lindas e Montevidéu. Porque não tem tempo ruim lá, não. É primavera bonita, é verão, é inverno. Está chovendo, não tem problema, não. Que é um lugar lindo. Bom, gente, aqui na cabanha da Verônica está o Raul Gutiérrez, que vai falar comigo. Raul, a região sul do Uruguai é responsável por 84% de toda a produção do vinho, né? Que se faz aqui no país. Que tipo de vinhos produz hoje o Uruguai e a importância dos vinhos uruguaios? Bem-vindos. O vinho mais importante aqui no Uruguai é a uva taná. É uma uva típica daqui, eu vou pôr aqui pertinho, este, mas vinda da França. A uva veio de lá, se produziu um bom vinho e hoje o vinho vai para lá. E o vinho vai para lá. Muito bom. Bom, além dos, mas tem muitos rótulos, né, dos diferentes tipos, esse que tipo é? Esse é um vinho clássico de... Tinto? Tinto taná. O taná não se pode fazer vinho branco. Só tinto. E vinhos brancos, a produção é grande também? E uma bebida que mistura o vinho com o espumante e que é muito conhecida aqui. Qual é a história do médio e médio? O médio e médio é que todo mundo vem aqui ao mercado do Porto a experimentar. Leva. Sim, tem que levar. Ah, agora não é misturado na hora, já é engarrafado o médio e médio. Com uma garrafa de vinho branco doce e uma de frisante, misturava na hora. Agora já vem assim engarrafado, então a gente vem aqui, pega aqui ou pega no supermercado. Posso experimentar? Claro, vamos experimentar. Olha, gente, ele está contando para a gente que antigamente este médio e médio, aliás, ele é de 1886. Não sei se para aquecer, não é, Raul? Mas desde 1886 se misturava no balcão o vinho branco doce e um frisante, um champanhe ou qualquer outro frisante. E assim foi criado o médio e médio, que hoje já está engarrafado e todo mundo que vem para cá leva essa bebida, tão famosa, tão antiga, tão típica do Uruguai. Típico daqui. O passeio daqui do mercado do Porto se mistura com o médio e médio. Ah, tá bom. Se mistura, tem que ter. Então vem aqui, aliás, você vem para cá, você tem que comer, você tem que levar um desse para casa, tá? Médio e médio. Eu vou experimentar para te dizer, você é muito forte ou se eu sou muito fraca. Nossa, é bem gostoso. Delícia. Mas não sobe muito, sobe assim, deixa a pessoa... Acontece o seguinte, é um colinho para peritivar, tá bom. Se você bebe muito, você vai subir a cabeça. Minha nossa. Eu não quero que suba em minha cabeça, porque eu tenho que trabalhar muito, muito. Tem mais uma coisa que eu gostaria de falar com vocês. Sabe o que é isso? Você vai me dizer que é um chimarrão, não é? É quase. A cuia... Bom, tem cuia de chimarrão, eu acho que desse tamanho também, não é? A biqueira. Mas, assim como o chimarrão está para os gaúchos, o mate está para os uruguaios. Aqui é uma tradição, um costume bem antigo. Se, por volta de 1700 na Europa, era conhecido o chá, aqui se tomava chá, a cerimônia do chá. Aqui era o mate, desde sempre. Desde sempre, sim. E qual a qualidade do mate aqui? Se marrona, os gaúchos, os paraguaios têm um mate que bebe frio, aqui tem um mate que bebe caliente. A base é a mesma, mas a erva é um pouco diferente e, em si, a base com água caliente. E as ervas é que diferem um pouco, ele está dizendo, do chimarrão, do mate que se toma lá no Paraguai, mas é frio, e do mate que se toma aqui, sempre caliente, até no verão? Sim, até no verão. É um café em Colômbia caliente, aqui é um chimarrão caliente. Bom, eu queria agradecer e gostaria que você localizasse o pessoal de casa. Vindo ao mercado, né, del puerto, como encontro a Verônica? Bom, é... A Verônica, porque ela está por aí, é linda. Olá, Verônica, olá. Linda, Verônica. E sua cabana? Exato. Entrando ao mercado do puerto, no centro do mercado do puerto, se vai achar com cabana Verônica. Vamos estar recepcionando com um meio e meio aqui, as melhores carnes, vamos estar esperando. Olha lá, hein? Então vou fazer uma promoção. Muito bem. Sim? Promoção. Quem está assistindo ao programa, que vier no mercado do puerto, na cabana da Verônica, e disser, TV, TV, tá certo? Sim. TV, TV, no Santa Receita, vai ganhar um médio e médio. Exato. Um golito. Vamos esperar aqui com um golo e meio e meio. E eu posso garantir que é bom, hein? Nossa, o negócio esquenta. É bom demais. Bom, gente, em homenagem aos 14 anos da TV Aparecida, Santa Receita preparou esse programa especial que hoje todos vocês estão vendo, inédito, direto lá do Uruguai. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho